A 15ª edição do Brazilian International Press Awards teve mais um capítulo importante aqui no Broward Center for the Performing Arts. No local que sediará o evento em maio, foram anunciados os ganhadores nas categorias de Arte, Cultura e Comunidade, além das premiações especiais e o Lifetime Awards. A conferência de imprensa aconteceu logo após a reunião do Board do Press Awards, o grupo de personalidades e lideranças que tem a responsabilidade de conduzir a escolha dos premiados. O criador e CEO do evento, jornalista Carlos Borges, falou sobre os 15 anos da iniciativa, destacando a importância dos patrocinadores nesta caminhada. É muito importante a gente ressaltar o papel que o Board do Press Awards tem. Afinal de contas, ele é composto por importantes e expressivas lideranças da comunidade brasileira que trabalham como voluntários há muitos anos, emprestando sua credibilidade, suas opiniões, sua capacidade de julgamento daquilo que empresta o nome deles para dar credibilidade a esses prêmios. Então, um agradecimento todo especial aos integrantes do Board do Press Awards. Vamos falar também dos patrocinadores. Afinal de contas, um evento que alcança 15 anos, ele só alcança 15 anos porque ele tem credibilidade e o suporte de empresas e instituições como a TAM Airlines, a TV Globo Internacional, o Banco do Brasil BB Remessa, o Ministério das Relações Exteriores e o Consulado Geral do Brasil em Miami e o Broward Center for the Performing Arts através do South Florida Points of Culture. Andréa Viana, coordenadora do Press Awards, anunciou os premiados nas categorias de Arte, Cultura e Comunidade. Artes Visuais, Jade Matarazzo. Dança, Brazart Dance Company, Esquindo. Esportes, Michael Oliveira. Instituição que promove esportes nos Estados Unidos, The Brazilian Soccer Training Center. Evento Cultural, João Carlos Martins, Encontros Históricos. Evento Comunitário, Carnaval Miami Beach Senior High School. Instituição que promove a cultura brasileira nos Estados Unidos, The Frederick Douglass Academy. Instituição de Ação Comunitária, Primeira Igreja Batista da Flórida. Banda e Grupo Brasileiro Radicado nos Estados Unidos, Brazilian Voices. Cantora Brasileira Radicada nos Estados Unidos, Fabiana Passoni. CD de Artista Brasileiro Radicado nos Estados Unidos, Cristina, o disco Sonho. Show Musical Brasileiro nos Estados Unidos, Masculino, Diogo Nogueira. E Show Musical Brasileiro nos Estados Unidos, Feminino, Maria Bethânia. Duas premiações só serão conhecidas em abril. A de imprensa e promoção do português. O presidente da ABI Internacional, Zigomar Vuelma, abordou as novidades do processo deste ano no que diz respeito à premiação de jornalismo. Bom, este ano nós estamos completando cinco anos, a ABI está completando cinco anos, e a nossa intenção é trazer o maior número de veículos da comunicação nos Estados Unidos para a Flórida, por uma razão também muito simples, que é a razão da eleição do novo presidente, da nova diretoria da ABI. Nós estamos trocando esse ano já, como foi falado entre várias pessoas da diretoria, nós estamos trocando a competição que até então era feita, de trabalhos, de melhor trabalho, melhor capa, melhor diagramação, nós estamos trocando isso para um troféu chamado Pioneerismo e Coragem, que é um reconhecimento pela luta, pela nossa sobrevivência nesse tempo de crise e por estarmos unidos em prol de uma associação que só nos beneficia e nós acreditamos que seja bem mais vantajoso esse tipo de premiação. E estaremos também distribuindo uns pins com o logo da ABI e provavelmente nós não temos ainda bem certo a frase, mas provavelmente seja que estamos unidos em prol de uma causa, então a ABI faço parte e são pins para todos os membros da ABI. Os prêmios especiais do Board, conferidos pela excepcionalidade do trabalho nas áreas de cultura, comunidade e imagem positiva do Brasil, foram anunciados pelo próprio Carlos Borges. Mas os nomes já confirmados como Lifetime Ativement Awards para 2012 são o escritor Milton Ratum, cujo depoimento vocês assistem agora. Para mim é uma grande honra, foi uma surpresa ter sido contemplado com esse prêmio. Os escritores nunca esperam ser premiados, eles escrevem livros e não pensam muito nos prêmios, mas quando um prêmio importante como esse é concedido a um autor, eu acho que os escritores ficam contentes. Então, eu estou em ótima companhia, eu sei que o João Baldo Ribeiro ganhou esse prêmio, o meu amigo Alexandre Veríssimo também ganhou esse prêmio, outros escritores brasileiros foram contemplados com esse prêmio, de modo que eu fiz tudo para ir e irei a Miami para recebê-lo e conhecer as pessoas e revisitar uma cidade que eu conheci na década de 90. Sem dúvida nenhuma, é uma grande escolha. Milton Ratum é um amazonense que representa a nova geração dos escritores brasileiros. Milton é um imigrante de libaneses que nasceu em Manaus, mas viajou muito, passou por Paris, Espanha, fez pós-graduação em Paris, inclusive, mas foi no segundo romance dele, Dois Irmãos, que ele realmente, que a carreira dele deu um salto e com este livro, ele conseguiu, assim, conquistou vários prêmios, Jabutis e outros prêmios mais. O romance foi traduzido, assim, em mais de nove idiomas. Sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ser, assim, é um nome perfeito para o Lifetime. Uma grande curiosidade de Milton é que, como ele é arquiteto, em uma entrevista, ele comentava que ele gosta de, na hora que ele vai escrever, primeiro ele escreve à mão. Escreve tudo à mão, à mão, à mão. Quando a coisa começa a ficar feia, mesmo complicada, ele passa tudo para o computador. E o outro detalhe é que ele escreve o começo e o final do livro. Então, ele já sabe, ele escreve primeiro o começo, depois o final, e aí o meio, ele vai criando, vai desenvolvendo, vai criando personagens, matando outros, desaparecendo alguns. Enfim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma escolha válida e eu estou muito honrada de poder participar desse Pressa Award com o Milton Ratun como um dos Lifetimes. Ganha também esse ano o Lifetime Ativement Award, um nome que é extremamente conhecido e querido de todos os brasileiros em várias partes do mundo. O maestro João Carlos Martins, cujo depoimento foi gravado na casa dele em São Paulo. Maestro, qual é a emoção de receber esse prêmio? Bem, a emoção é dupla, pela seguinte razão. O brasileiro que mora no Brasil tem amor à pátria, mas o brasileiro que mora no exterior tem amor em dobro, porque além do amor existe a palavra saudades. Então, no momento que você recebe uma homenagem de todos aqueles brasileiros que estão tentando a vida, vencendo, triunfando no exterior, você se sente uma pessoa que compartilhou o seu coração com o coração deles. Estou muito feliz com a premiação de João Carlos Martins, realmente uma história fantástica, uma premiação muito merecida. O João Carlos tem uma história incrível de paixão pelo Brasil, de paixão pela música e uma história de superação na carreira dele, na vida dele, passando por tudo que ele passou em termos das dificuldades médicas e profissionais, não podendo tocar e depois voltando, primeiro como pianista e depois regendo orquestras. E esse projeto que aconteceu aqui, nesse prédio aqui no Broward Center, o concerto com a bateria da Vai Vai, a orquestra foi realmente inesquecível. As pessoas comentam até agora e vão comentar por muito tempo aquela experiência. E foi realmente lindo ver um concerto de música clássica brasileira aqui em Miami e lotado. Isso foi uma iniciativa fantástica, porque realmente é uma luta. A gente que trabalha em produção sabe disso, de divulgar esses projetos menos populares, vamos dizer, e ter esse sucesso da Casa Lotada e tanta repercussão na imprensa e na mídia, na praia, nos botecos, todo mundo falando sobre isso. Realmente foi uma iniciativa incrível de João Carlos Martins e uma premiação super merecida da nossa música e do Brasil. Parabéns, João Carlos Martins. O terceiro Lifetime Ative Mental Award tem um sabor muito sentimental e muito especial para todos os brasileiros, especialmente os do sul da Flórida. Ele vai, pela primeira vez em 15 anos do prêmio, In Memoria, para aquele que foi um dos maiores nomes da música popular brasileira, um pioneiro, um estilista da voz, do talento, da interpretação e que durante 10 anos foi um membro da comunidade brasileira atuante em todos os níveis, Peri Ribeiro. Ao encerrar o evento, o jornalista Carlos Borges ressaltou algumas novidades importantes para esta edição do evento, bem como a data em que serão conhecidos os demais premiados. 5 de abril. Esta é a próxima data significativa do Press Awards 2012. Nesta data serão anunciados os prêmios de imprensa, publicidade e de promoção do português, além de mais dois prêmios Lifetime e os convidados da TV Globo Internacional. Isso faz com que cresça ainda mais a expectativa em torno da premiação. Por isso, garanta já o seu convite para as cerimônias de premiação nos dias 3 e 4 de maio. Os eventos são gratuitos, mas só para quem tiver o convite, que pode ser adquirido no site www.pressaward.com. Garanta e confirme já a sua presença. e a sua presença? E a sua presença? Obrigada. Obrigada.